Agora vamos para a nossa segunda matéria do dia e o assunto é máscaras faciais. Elas são uma poderosa arma no arsenal a favor da beleza feminina. Acalmam, rejuvenescem, hidratam e limpam. Então vamos conhecer o poder desses produtos que prometem uma pele novinha em folha em apenas 15 minutos. A mulherada descobriu na cestinha da farmácia uma verdadeira fonte não só de saúde, mas de beleza. E pasme, usar ingredientes inusitados na pele nunca esteve tão em alta. Acompanhada da dermatologista Carla Teixeira, fizemos uma visita à blogueira Scarlett Prado, que sente na pele os milagres das máscaras faciais caseiras. Eu sinto que a pele fica mais macia, mais iluminada. Parece que essa esfoliada que a gente dá com a máscara, ela renova a pele e fica parecendo assim, o bumbum de bebê. Doutora, por que que isso acontece? As máscaras faciais, elas renovam a pele, porque tem essa ação comedolítica, diminui os comedões, os cravos, a tendência à acne. Também, algumas delas têm ação antioxidante, então vai ter uma ação anti-envelhecimento, anti-idade. Outras, dependendo do ingrediente, vai ter ação antibacteriana, tendo uma melhora também da acne. Essas máscaras substituem os tratamentos, os crimes específicos para a área do rosto? De forma alguma. Precisa ser orientado para um médico junto com outros produtos. Agora, Scarlett, será que você tem algum truque ou algum segredinho que possa contar para a gente? Normalmente, antes de aplicar a máscara, eu gosto de passar um esfoliante para a máscara penetrar bem, e aí depois eu gosto de finalizar com hidratante. E gosto sempre de fazer antes de dormir, para poder a pele estar mais calma e não passar nenhuma maquiagem, alguma coisa assim. Ficou com vontade de aprender e usufruir de tantos benefícios? Então, papel e caneta na mão! Uma das máscaras que eu gosto de usar é com óleo de coco e o bicarbonato de sódio. Eu uso duas colheres de óleo de coco e uma de bicarbonato. O óleo de coco tem algumas ações benéficas para a pele. Quais são essas ações? Ele vai ter uma ação antibacteriana, melhorando assim os cravos e as espinhas. Vai ter também uma ação de diminuir a irritação anti-inflamatória. E também vai hidratar a pele, certo? Nós temos que ter um pouco de cuidado com o óleo de coco, porque o nome já diz, ele é um óleo. Então, ele tem a ação comedogênica. O que é isso? Ele vai facilitar a formação dos cravos e espinhas. Então, Scarlett, toda a vida que você utilizar a máscara, é interessante que depois da utilização dela, você lave o rosto com um daqueles sabonetes que você já utiliza, que tem ação anti-acno. E quando a gente adiciona o bicarbonato, nós vamos ter a ação esfoliante do bicarbonato e também antifúngica e antibacteriana. Então, vai complementar a ação do óleo de coco. Outra máscara que eu gosto muito de usar é com linhaça e água morna. Eu coloco uma colher e meia de sopa de linhaça e um quarto de água morna. Essa máscara Scarlett, ela tem a ação mais hidratante e antioxidante. Por quê? Porque a linhaça, ela tem alta concentração de ômega 3. E o ômega 3, ele hidrata a pele, melhora a luminosidade, o vício. Então, usado topicamente na pele, vai ter esses benefícios de hidratação, de diminuir inflamações e antioxidante. E minha última dica é a máscara com mel e com óleo de amêndoas. Eu uso duas colheres de mel e uma de óleo de amêndoas. O óleo de amêndoas, ele tem uma ação hidratante, vai estimular a circulação do sangue na pele, vai renovar as células. E o melhor dele é que ele contém a vitamina E. A vitamina E vai ter ação antioxidante e hidratante. O mel, ele tem várias funções, vários benefícios para a nossa pele. Ele tem uma ação antibacteriana, de diminuir os cravos, as espinhas. Tem uma ação de hidratar a pele, vai melhorar também a circulação. Ação antioxidante e tudo isso aliado ao poder de hidratação da pele. Então, os dois juntos, eles têm a finalidade de hidratar e ação anti-idade. Viu como cuidar do rosto pode ser mais fácil e barato do que você imagina? Só não esqueça de respeitar o tempo de ação das máscaras e aplicar da maneira correta. E consulte regularmente um bom dermatologista. Assim, vai ficar mais fácil ter uma pele hidratada, nutrida e sempre linda.